E no extremo oeste um homem foi morto com golpes de faca, isso foi em Dionísio Serqueira. Ô Diego Antunes, venha pra cá pra gente conversar sobre esse assunto, até porque a informação que eu tenho é que o envolvido foi pra Argentina numa correria, mas não adiantou correr muito, né? É bem-vindo aqui no Balanço. Olá, muito obrigado Eduardo, a todos que nos acompanham, pois esse fato aconteceu no bairro Salete, em Dionísio Serqueira, ontem. Segundo informações de testemunhas, o veículo chegou até a casa da vítima, lá permaneceu por cerca de cinco minutos, uma briga acabou sendo ouvida por algumas testemunhas, alguns vizinhos, depois esse carro saiu. Quando os vizinhos foram ver o que tinha acontecido, acabaram observando o corpo da vítima caído, todo ensanguentado, com pelo menos três perfurações. O SAMU acabou sendo acionado e o médico do SAMU atestou o óbito. E aí a polícia militar foi chamada no primeiro momento e começou a fazer algumas buscas. E num contato prévio com a polícia argentina de Bernardo Rigode, acabaram descobrindo que um suspeito estaria do lado argentino. Então começou toda aquela tramitação, né? Aquele acordo de cooperação entre as forças de segurança pra trazê-lo de lá pra cá. Bom, deixa eu estar aqui. Daqui a pouco eu finalizo porque tem mais informação chegando com relação a isso. Mas a gente vai ouvir o que disse o sargento Clayton Scherner, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, estava lá no momento dessa situação, né? Enfim, depois de todo o trâmite com relação à Polícia Científica chegar e também à Polícia Civil. Vamos acompanhar. Chegando ao local, infelizmente, o masculino já se encontrava sem sinais vitais. Foi feito os elementos da área, bem como o acionamento da Polícia Civil e do IGP, que posteriormente deslocaram até o local. Foi feito o levantamento, então fotográfico na área, e foi percebido e descoberto aí que o possível autor havia se evadido do local com o veículo, né? Que posteriormente foi descoberto que ele havia se detido por esse veículo no país vizinho, na Argentina. A ocorrência foi passada por esse veículo que segue com as investigações. Bom, e a princípio, né? Ou além desse suspeito, né? Existe também a possibilidade da participação de um casal. Ou pelo menos que esse suspeito tenha também contado com a participação de uma mulher. E seria esse o casal, então. Que estaria ainda na Argentina. Como trata-se, logicamente, de um outro país, tem que agora fazer toda a tramitação de extradição deles para que possam, então, ser interrogados aqui no Brasil, em Dino e Serqueira. E aí, nisso tudo, a Divisão de Investigação Criminal segue com o levantamento de informações e também a motivação desse crime. Não se sabe ainda a motivação, se teria algo passional, algum desacordo comercial. Isso, provavelmente, a polícia deve apurar e ter como resultado já, talvez no decorrer dessa semana e, quem sabe, começo da semana que vem.